Presidente interino do Cruzeiro entre dezembro de 2019 e maio de 2020, José Dalai Rocha criticou o desempenho da equipe Celeste na Série B do Campeonato Brasileiro. Em seu blog, hospedado no portal Uai, o juiz aposentado afirmou que o time comandado por Luiz Felipe Scolari é um amontoado, sem esquema de jogo. Dalai ainda revelou em tom crítico o valor do salário de um dos auxiliares de Filipão. Ironicamente, só o auxiliar de Filipão, Paulo Turra, recebendo cerca de 100 mil reais por mês, ganha mais que os treinadores de times do G4, escreveu o ex-presidente. Procurado, o Cruzeiro não se manifestou até a publicação desta nota. A atualização será feita caso o clube se posicione sobre o tema. Música Música Legenda Adriana Zanotto